Praia das Conchas Tem dois lados Esse mais revolto Aí tem o Recife, o Farola da Funda E aí uma praia calminha aqui do lado Com bares, restaurantes, estrutura Fusica Pra atender o turista Gente, você que vai visitar aqui em Itacaré Não deixa de vir aqui na Praia da Concha Experimentar deliciosa a focada De coco e cacau Quem quiser degustar, pode degustar Tranquilo Focada dois irmãos, Praia da Concha e Itacaré Bahia Entramos Vamos na estrada Vamos na Península de Maraú Barra Grande Agora são 60 km de terra Vamos na Península de Maraú Vamos atravessar essa estrada Pessoal, tudo de 4x4 Mas nós vamos do que? De Marche Agora o Marchezinho vai ter que provar Se é bom ou não A estrada de Maraú é famosa Diz que é, é complicada Vamos ver Chegamos na Barra Grande E esse aqui é o apartamento dos farofeiros Olha, tem o material de cozinha A geladeira Olha, os temperos As coisas tudo Aqui é farofeiro Inclusive, olha Comidinha ali Tal Balde Fogãozinho ali Dinheiro molhado E o nosso famoso isopor Sem contar que aqui a gente pode ter varal de roupa Móvel No apartamento super show aqui O lugar aqui é 10 Olha que bacana que a gente conseguiu arrumar aqui É tipo um flat Taipu de fora Praia maravilhosa Aqui na Península de Maraú E essa cor do mar, gente? Isso é Taipu de fora Aqui na Península de Maraú Barra Grande Cada lugar um mais lindo que o outro Tem hora que cada paisagem fantástica E o mar Uma temperatura Essa água aqui É muito gostosa Temperatura fantástica Dá pra aproveitar muito aqui em Barra Grande, viu? Esse marcha é 1.0 Monarque Barra Forte Isso é que é aventura, gente! Aqui é Taipu de dentro Uma praia fluvial Bem bacana o lugar Esse é o barco de transporte Dos locais aqui As pessoas andam pela região aqui Pelo Via Rio Pelas embarcações Então, testemunhamos aí A chegada dos passageiros É que nem um ônibus, tá? Só que é via fluvial Os barquinhos aqui que fazem o transporte das pessoas aqui E tá chovendo um pouquinho Aqui é Taipu de dentro, ó Vamos embora, Marra Grande! Ponta do Mutá Lugar de ver o pôr do sol De Barra Grande Gente, que sexta-feira bruta, hein? Olha isso! Pensa numa pessoa que encontrou o seu lugar ao sol Ou à sombra desse coqueiro Aqui em Maraú Barra Grande Bahia Aí a pessoa está contemplativa Feliz Pronta pra apreciar o pôr do sol Aqui é o portal Da praia do Mutá Cuidado com esse portal, viu? Passou daqui Passou pro lado de lá Fica rico Fica rico? É, ganha na Mega Sena Não deixei o correndo Música 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 Como cabe coisa nesse Nissan March? Olha só, todo o material está aqui dentro, prontinho para viajar. Olha a qualidade do asfalto aqui, é um asfalterra, BR001 que vai de Barra Grande a Itacaré. Olha só a qualidade da estrada, o que é que tem ali? Um pedágio, brasileiro precisa ser estudado gente. Não, é sério gente, essa estrada aqui que liga Barra Grande a Itacaré, estão fazendo um pedágio, só que a estrada é um desastre. É buraco para tudo quanto é lado, não tem um centímetro de asfalto. Esse povo não tem vergonha, é muito sem noção o negócio. Está aí o escritório para arrecadar o din-din, as pracinhas de pedágio para o povo brasileiro pagar. É muito, é muita cara de pau viu, nossa senhora. Olha aí, não fizeram nada na estrada, mas já tem o que? Pedágio. Olha a estrada cara. Olha a estrada viu. Para lá, muitos quilômetros de terra, estrada de chão. Aí você vira para lá, mesma coisa. Olha aí. Aqui o pessoal, ou é 4x4 ou é buggy. Apesar que a gente veio de carro pequeno, mas... Tudo bom? O que você está fazendo aqui na rodovia? Secando cacau. O nome do senhor é? Valdomiro. E o senhor faz isso todo dia? Todo dia. Vamos ver fazendo aí como é que é. E o senhor vende por quanto? 280, a roupa. Ótimo, o preço agora está ótimo. E o senhor pega onde esse cacau? Aqui na roça, na fazenda. Hum, que idade que o senhor está? 70 anos. Já estou com a saúde, graças a Deus. Maravilhosa. Bastante. N méXiano ... O caso? stancianhão, Wagner, Nilson. Pois é! Aqui, agora o senhor vai. Como é que, como é que é? Isso coloca na boca, é os caroços. Tendeu? Ah! Entendi. Assim, você vai lutar mais na boca. Há! É exatamente, se a pessoa quiser comer essa casquinha, se a pessoa quiser comer essa casquinha, come, a casquinha. Mas a pessoa vai deixar o coisar muito, ele é amado, porque a almenda. E aí, gostou? Bom demais. Olha isso. Saindo de Camamu em direção ao Morro de São Paulo. Isso é Taperuá, Capela de São Brás, sul da Bahia. Lancha rápida para Morro de São Paulo. Aqui tem que ter preparo físico. Olha a escada. Não tem nenhum. Eu não sei se parece que o pai de casa nunca rindo. Olha o lugar, olha a natureza. E a Andréia ofereceu a casa dela para a gente dormir. Olha, olha lá, Ivete. Ivete, olha lá, olha. Andréia, tudo bom? Ah, muito bom. Você já vem aqui também, viu? Eu vim no Morro de São Paulo, é um prazer em receber, tá bom? Então, aqui em Morro é assim. Muita subida. Pessoal se movimentando aí. Aqui acho que é o acesso para a primeira praia. Tá vendo? É. E aqui chegando na primeira praia de Morro de São Paulo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti